Deixe nos comentários se apoia a contratação ou não de Otero. Agora vamos para a notícia. O Fortaleza tem negociação avançada com o meia-venezuelano Romulo Otero, ex-Corinthians e Atlético Mineiro. Aos 29 anos, o atleta está livre no mercado desde a saída do Cruz Azul, do México. A informação foi divulgada pelo jornalista Anderson Azevedo, do Futebolês, e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador tem como principais atributos a finalização e a qualidade na bola parada. Com convocações frequentes para a seleção da Venezuela, busca retomar um momento de maior protagonismo na carreira. A saída do futebol mexicano ocorreu após 16 partidas e um gol. No Fortaleza, o planejamento é de disputa pela titularidade, sendo uma opção mais ofensiva. Para a sequência do ano, o clube anunciou as contratações do volante Lucas Sacha e do atacante Thiago Galhardo. A dupla será regularizada na janela de transferência de 18 de julho. Otero foi revelado pelo Caracas VN e acumula passagens pelo Achipato X e Alveda Ara. No Brasil, o melhor momento foi no Atlético Mineiro, onde atuou entre 2016 e 2020, com 135 partidas, 26 gols e 21 assistências. A trajetória foi encerrada com a chegada do treinador Jorge Sampaoli. Deixe seu like e comentário se quer o Otero no Tricolor. Muito obrigado a todos e saudações Tricolores.